A melhor estratégia para fazer dinheiro nesse ano de 2024 no mercado de criptomoedas, principalmente se você tem pouco dinheiro. Se você tem muito, melhor ainda, mas se você tem pouco, essa estratégia serve principalmente para você, meu amigo. Então vamos começar o vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal para estar fortalecendo, meta para esse ano, bater 50 mil inscritos, então me ajuda deixando aí a sua inscrição aqui no canal, fechou? Deixa um comentário no vídeo também, faço convite para que me siga lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba está aí embaixo para vocês poderem ver, o link para poder me seguir está na descrição do vídeo também. Então me segue lá, fechou? Vai aproveitar bastante do conteúdo que eu produzo por lá, sempre solto caixinha de perguntas lá para a galera poder mandar perguntas e etc. Às vezes as perguntas que o pessoal manda viram tema para vídeo aqui no canal, por exemplo, terça-feira o vídeo aqui do canal foi com base em uma pergunta da caixinha de perguntas que o pessoal estava mandando com frequência no Instagram. Então segue lá, manda sua pergunta, manda suas dúvidas, quem sabe você não seja respondido e vire vídeo aqui no canal, correto? Fazer o convite aqui também para você poder se tornar assinante da comunidade cripto, que é o lugar onde eu produzo conteúdo exclusivo para o mundo das criptomoedas. Aqui dentro a gente tem vários benefícios para você assinante, por exemplo, aqui, canal no Telegram, onde eu mando informações em primeira mão do que está acontecendo dentro do mercado, das oportunidades, do que eu estou comprando, do que eu estou vendendo, da minha visão do que está acontecendo dentro do mercado. Grupo no WhatsApp para você poder fazer network comigo e com diversos e diversos alunos. Já estamos chegando aí na marca de 500 assinantes na comunidade cripto. Na semana passada a gente bateu 400, agora já estamos indo quase bater os 500 assinantes dentro da comunidade cripto. Então você pode fazer network com diversas pessoas. Se você tiver dúvidas, pode mandar sua dúvida direto para mim para a gente trocar uma ideia. Fora aqui os vários cursos aqui dentro da comunidade cripto, certo? Por exemplo, ah, eu sou leigo. Tem aqui o curso de ensinamentos básicos para você poder aprender coisas básicas. Ah, eu quero aprender algo mais profissional. Tem aqui o curso de investimento pró, que te ensina a investir como um profissional dentro do mundo das criptomoedas com base na minha metodologia. Aí tem aqui também airdrops para você poder fazer interações com protocolos e ganhar tokens gratuitamente, que inclusive é o tema do vídeo de hoje. É das melhores estratégias para você ganhar dinheiro neste ano de 2024. É airdrops e eu vou provar isso para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, galera. Seguinte, eu falei aqui durante o ano de 2023 todo. Eu estava até aberto aqui no meu canal aqui, do YouTube aqui, puxando uma playlist antiga aqui do meu canal. Eu falei aqui durante o ano de 2023 que airdrops seriam a tendência de 2024. Eu fiz até um vídeo no final do ano passado. Eu falei isso no decorrer do ano inteiro. Eu comecei a gravar vídeos falando de airdrops aqui no meu canal do YouTube lá em março do ano passado. Então meio que isso vem fazer um ano que eu comecei a falar de airdrops aqui no meu canal do YouTube, falando que essa seria a tendência para 2024. Ao final do ano passado eu também fiz um vídeo falando, ó galera, tendência para 2024. Sai muitos e muitos e muitos airdrops onde a gente vai ganhar tokens gratuitamente. Vai ter airdrop pequeno, airdrop médio, airdrop intermediário e grandes airdrops também, certo? Inclusive, ano passado eu produzi diversos vídeos aqui sobre o tema no meu canal aqui do YouTube, certo? E algum desses airdrops aqui que eu produzi já saiu esse ano. Por exemplo, esse airdrop da Zeta Chain já saiu. Esse airdrop aqui, você fazia interação com esse protocolo totalmente de forma gratuita e gastava praticamente um a dois minutos por semana para poder fazer a sua interação. Aí depois tem vários outros aqui também. Tivemos o da StarkNet que foi anunciado ontem. E vou mostrar para vocês aqui agora, antes de falar de oportunidades que temos dentro do setor de airdrops para os próximos meses, vou mostrar aqui na tela para vocês que airdrop dá dinheiro, certo? A gente está aqui na aula, airdrop Zeta Chain completo passo a passo para ganhar a maior quantia de tokens. Gravei esse aqui, 7 meses atrás aqui no meu canal. Era 100% gratuito esse passo a passo, certo galera? 100%, você não gastava um centavo sequer você não gastava para interagir com esse airdrop. Resultado aqui do airdrop da Zeta Chain foi que eu ganhei aqui 250 tokens Zeta, que hoje vale 704 dólares com 75. Se a gente vier aqui no Google, a gente faz a conversão aqui, 704 dólares, é igual aqui 3.498 reais ganhos no airdrop da Zeta Chain, sem investir nem um único realzinho, gastando ali em torno de um minuto por semana. O airdrop da Zeta Chain era um dos únicos que dava para fazer de forma gratuita e que gastava pouco tempo. A grande maioria dos outros demanda mais tempo e demanda capital. Porém, com pouco capital, dá para você ser bem recompensado também. Exemplo, vamos de exemplo aqui. Tivemos aqui airdrop da Starknet, que inclusive trouxe vídeo aqui também na plataforma do aluno aqui, para você, plataforma do aluno. Trouxe vídeo aqui no YouTube para vocês, airdrop Starknet passo a passo completo. Você sabia que para você tem um ganho real de massa muscular? Trouxe aqui o passo a passo completo há oito meses atrás. E ontem foi anunciado aqui o airdrop da Starknet. A gente recebeu aqui uma alocação de 500 tokens, certo? Que vai equivaler aí aproximadamente, creio eu, aos 5 mil reais mais ou menos, certo? Por quê? Porque hoje esses 500 tokens estão sendo, os tokens da Starknet estão sendo negociados aqui no pré-mercado a 1 dólar e 84. Como vocês podem ver aqui na tela, no gráfico da Ivo. Pré-mercado da Starknet sendo negociado aqui a 1 dólar e 84. Eu ganhei aqui 500 tokens. Então, se a gente fizer aqui uma conta, vamos puxar aqui a calculadora, 500 tokens Starknet vezes 1 dólar e 84, daria em torno aí de 920 dólares. Que se a gente fizer aqui a conversão, 920 dólares, dá em torno aí de 4.571 reais. Sabe quanto eu gastei na interação com a Starknet? Por volta aí de uns 10, 15 dólares de taxa, mais ou menos. Dá aí um pouco mais aí, de dar algo aí entre 50 e 75 reais. Pra voltar um valor inicial aí, quem sabe na casa de uns 4.571 reais inicialmente. Se eu segurar o token Starknet pra vender, por exemplo, em um pico de bull, esse resultado, pode ser muito mais eficiente. Se a gente para pra ver a conta aqui, eu gastei com taxas aí entre, vai 50, 75 reais mais ou menos, mas vamos arredondar aqui pra 50. E vai voltar aí em média, creio eu aí, uns 4.570 reais mais ou menos. Se a gente pega pra ver, eu gastei 50 em taxas, volta 4.570. É uma valorização o quê? De umas 80 vezes mais ou menos sobre o capital. É um pouco mais aí de 80 vezes, até vai dar o quê? Em região aí de umas 90 vezes do valor de gasto em taxa. 90 vezes aí do valor gasto em taxas. Voltaria aí com o airdrop, certo? Enfim, gastei pouco, creio eu que aí 50, 75 reais pra se gastar em taxas. Mas praticamente todos vocês aí do outro lado devem ter, correto? E tinha o passo a passo gratuito aqui no YouTube pra fazer também. Outro airdrop que eu ganhei também, aqui da Outlayer, por ter token celeste em stake. Enfim, vou comentar também sobre tokens que você deve estar holdando na sua carteira e pode te render airdrops por você colocá-los em stake. Então fica ligado que eu já vou falar sobre esses tokens. Outro airdrop que saiu esse ano também pra gente foi esse aqui, RZIC, que hoje tá valendo aqui 0.714 Bitcoin cada uma dessas NFTs que a gente ganhou. E se a gente vem aqui no CoinGecko e puxa aqui pra baixo, 0.714 Bitcoin, e que vale aqui a 3.696 dólares. 3.000... Vamos lá aqui, ó. 3.691 dólares. É igual a 18.342 reais. Eu ganhei uma dessa aqui, vou ser sincero. Quando eu ganhei, eu alfacei com essa NFT que eu ganhei. Eu vendi por 3.500, mas tive alunos na Comunidade Cripto que ganhou 2, 3, 4, e se eu não me engano teve um que ganhou 5 dessas NFTs aqui e seguraram, diferente de mim, eles não venderam, eles segurou essa NFT e hoje tá aí com uma bolada na mão aí por ter segurado aí. Parabéns pra eles, eu fui mão de alface. Enfim, galera. Percebam aí o tanto de dinheiro distribuído de forma gratuita que a gente teve só no começo desse ano. Eu tenho certeza aí que o dinheiro que eu mostrei aqui, por exemplo, 3.000 e pouco aí na Zeta Chain, 4.000 e pouco na StarkNet muito provavelmente, na Outlayer ali deve ter ido uns 500, na RZ, que tá aí na casa dos 18.000 hoje. Eu tenho certeza que esses ganhos aí de airdrops que eu mostrei aqui equivale à carteira de investimento de muita gente que tá vendo esse vídeo nesse momento, certo? E isso mostra o quão grande é essa oportunidade de caçar airdrops que a gente tá tendo pra esse... Nossa, meu olho começou a coçar aqui, galera. Jesus. Meu olho começou a coçar aqui. Parou. Isso mostra a grande oportunidade que a gente tá tendo nesse ano de 2024 de ganhar dinheiro com airdrops, como eu avisei que seria lá no ano de 2023, correto? Mas, enfim, esses airdrops que eu trouxe aqui pra vocês, eles já passaram. Agora a gente tem que falar de oportunidades futuras. Bruno, dá pra ganhar dinheiro com airdrops ainda? Sim, galera. Tem inúmeros, inúmeros, inúmeros airdrops que dá pra você aí do outro lado começar a farmar e ganhar dinheiro esse ano através desses farms, certo? Eu vou abrir aqui pra vocês a plataforma do aluno da Comunidade Cripto, o módulo de airdrops que conta com mais de 40 horas de aula, 41 horas de aula. E vou mostrar aqui pra vocês os principais airdrops que eu acho que é interessante pra vocês poderem seguir. E tem mais, será que, será... Ah, não, não vou fazer. Eu ia fazer um airdrop aqui, uma interação de airdrop aqui ao vivo com vocês, mas aí ia ter que mostrar informações aqui particulares. Acho melhor não, né? Vai que vaza alguma coisa. Igual eu já vi outros youtubers deixando vazar. Enfim, não ia ficar legal, né? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, oportunidades que vocês têm aí desse ano ainda de farmar, certo? Vamos lá, os principais airdrops pra vocês poderem farmar nesse ano aqui ainda, certo? Vou citar um gratuito também, fechou? Aqui, ó, airdrop ZQ-Sync. Baita oportunidade pra vocês poderem farmar ainda. Bruno, não sei farmar o airdrop da ZQ-Sync. Aqui no meu canal do YouTube tem uma aula de uma hora e um minuto onde eu ensino a farmar o airdrop ZQ-Sync passo a passo. Você pode seguir o que é ensinado dentro dessa aula, certo? E depois de finalizar essa aula, você pode seguir interagindo com a ZQ-Sync, com swaps e pools de liquidez, pelo menos uma vez por semana, durante o decorrer dos meses, pra poder manter a sua conta ativa, certo? Então tá aqui, airdrop ZQ-Sync. O principal, tá? Que eu recomendo pra vocês interagirem esse ano. Inclusive, nesse airdrop da ZQ-Sync aqui, com toda essa interação que eu fiz aqui dentro da comunidade cripto, eu, Bruno, almejo buscar aí um valor na casa dos 50 mil reais de recompensa com esse airdrop, certo? Aí depois dele, outro que é muito interessante também é o airdrop da linha, certo? Que eu passei aqui dentro da comunidade, mais de seis partes pro pessoal. No meu canal do YouTube, nessa playlist aqui, ó, não tem o airdrop da linha. Mas se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui pro meu canal, voltar aqui pro meu canal, aqui na sessão aqui de vídeos ao vivo, a gente tem aqui, ó, airdrop linha, passo a passo, pode ser o maior airdrop da história. Postado há quatro meses atrás, 11 mil visualizações, em uma hora e meia de aula ao vivo no YouTube, eu ensinei a interagir com o airdrop da linha. E aqui a mesma coisa da ZQ-Sync. Você pode vir aqui, aprender a execução, fazer essa execução de estratégia, certo? E depois, no decorrer da semana, você pode fazer um swap, uma pool de liquidez, mantém sua conta ativa no decorrer da semana, no decorrer dos meses, até que saia o airdrop, certo? Aí depois a gente tem também outro muito interessante pra vocês poderem fazer, airdrop da Zora, certo? Esse aqui, muita gente tá achando que não vai ter, mas muito provavelmente vai ter sim. E quem tá achando que não vai ter, né, vai quebrar a cara. Igual o pessoal achava que não ia ter da Lair, da Starknet, o pessoal achava que não ia ter da Zeta Chain, o pessoal achava que não ia ter da Arbitro no ano passado, enfim, o pessoal acha que não vai ter o da Zora, e provavelmente vai ter e vai ser um grande também. Aqui, outro, Screw, airdrop e Screw. Esse aqui eu tô interagindo ainda, vale muito a pena vocês começarem um processo de interação com esse airdrop, o airdrop da Screw. Tende a sair, quem sabe, no final desse ano, começo do ano que vem, tende a ser um grande airdrop também. Aí depois desses aqui, ó, a gente tem aqui um airdrop gratuito que vocês podem tá fazendo, ó, que é o airdrop da Venom, certo? Aqui dentro da plataforma do Aluno da Comunidade, tem mais aí de 11 aulas sobre esse airdrop da Venom. Porém, se você jogar no YouTube aí, você vai encontrar de forma gratuita, aulas ensinando a interagir com esses airdrops que eu tô falando aqui, tá? Caso você queira, né, algo mais guiado, passo a passo, etc., igual é aqui dentro da Comunidade de Cripto, você pode se tornar um assinante, mas caso você não esteja com condição, você pode procurar no YouTube, que você vai conseguir aprender a interagir com esses airdrops de forma gratuita e receber tokens lá na frente. Tem muita aula boa ensinando sobre no YouTube, certo? Aí depois, galera, a gente tem outros aqui, pra você que é holder de alguns tokens, certo? Alguns protocolos aí de airdrop estão entregando tokens, né, pra quem se torna um validador da rede, pra quem provém segurança pra rede através dos tokens que tem, colocando-os em stake, certo? Exemplo, Celestia. Se você aí do outro lado é holder de Celestia, sabe que se você pegar a sua Celestia e colocar em stake, você pode acabar recebendo airdrops por isso. Outro token, Dimension, que não tem aula aqui dentro da plataforma do Aluno, na Celestia tem aqui, airdrop ecossistema Celestia, que não tem aula da Dimension aqui na plataforma do Aluno, porque eu vou gravar agora. Terminando esse vídeo, eu vou gravar a aula aqui de airdrop da Dimension, ensinando o pessoal a fazer o processo de interação. Outro token também aqui, airdrop stake, the pitch, pitch network, o token de oráculo, que teve uma boa alta aí nos últimos dias. É um protocolo também que se você tiver em hold, você pode utilizá-lo pra colocar em stake e ganhar outros airdrops, outros tokens de forma gratuita também, apenas pegando e colocando o token em stake. O airdrop aqui da Celestia que eu falei pra vocês aqui, pra vocês verem, eu tô farmando esse airdrop em quatro, em quatro não, em três, em três carteiras. Eu tô farmando aqui esse airdrop aqui nessa carteira aqui, certo? Kepler 3. Tô farmando aqui na Kepler 2. Esse valor que vocês estão vendo aqui é só o que sobrou na minha conta depois de eu colocar aqui o meu valor em stake. Aqui eu coloquei 10 mil em stake, aqui eu coloquei 20 mil em stake e aqui na minha outra wallet eu coloquei 20 mil também em stake, certo? Tô farmando com força aqui o airdrop da Celestia. Depois desses, a gente tem aqui os airdrops aqui do ecossistema, da Solana, certo? Drift, Marginfy, Parcel, Jupyter, dentre outros. E temos aqui também uns que devem explodir em breve aí, que são aqui, ó, os airdrops, cadê? Os airdrops aqui da rede da StarkNet. O airdrop da StarkNet aqui, né? Já saiu, saiu ontem esse airdrop aqui, né? Porém a rede StarkNet em si deve ter outros airdrops sendo distribuídos em breve, como Avenui, Ecubo, Carmini Options. E todas essas aulas aqui você encontra dentro da comunidade cripto ou encontra também gratuitamente aí no YouTube ou no Twitter, caso você procure bem. E você pode aprender a fazer sozinho também, caso não tenha dinheiro ou não tenha interesse em assinar a comunidade, etc. Enfim, você pode aprender a fazer sozinho, certo? Mas interagir com airdrops, galera, é a bola da vez aí do ano de 2024. Duas coisas que são a bola da vez do ano de 2024, né? Duas coisas que são a bola da vez aí do ano de 2024. Primeira delas aí é a interação com os airdrops e a segunda delas, galera, é utilizar a estratégia de trade de airdrops para ganhar dinheiro, certo? Airdrops esse ano vai movimentar muito o mercado, seja na questão da estratégia de trade de airdrops e na distribuição dos próprios, certo? Vocês já viram aí como é que foi a nossa primeira operação de trade de airdrops, onde a gente faturou aí 93% de lucro, aproximadamente R$ 27.600 de lucro em 48 horas com a estratégia de trade de airdrops. Agora a gente vai realizar a segunda operação da estratégia de trade de airdrops na StarkNet, provavelmente vamos pegar aí na casa de uns R$ 50.000, R$ 60.000 de lucro nessa operação, certo? Enfim, esse ano de 2024, para mim, vai ser moldado em duas coisas. A primeira é farmar airdrops e ficar ganhando tokens de protocolos gratuitamente, certo? Ou então gastando ali poucas taxas e tendo ali um esforço para poder fazer as interações e a segunda é a estratégia de trade de airdrops. É a visão para você que quer fazer aí um aumento de capital nesse ano de 2024, cara. É a oportunidade de ouro. Eu falei isso, cadê? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê? 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 Tempo para dizer projeções aqui de 2024. Podem assistir aqui, ó. Projeções para 2024. Bitcoin em cima de R$ 70.000 e airdrops. Vocês vão ver aqui que nessa aula aqui... Eu vou falar sobre airdrops. Aqui, ó. Outra aula do ano passado que eu falei sobre airdrops também, certo, galera? Nessa outra aula aqui do ano passado eu falei sobre airdrops também. R$ 50.000 com airdrops. Falei que ia fazer R$ 50.000 com airdrops aí nesse ano de 2024, certo? Já foi aí mais de 10 mil, já estamos caminhando aí para 15 mil nesse ano de 2024 só com airdrops, ou seja, falta 35 para bater a meta. E muito provavelmente a gente não vai só bater a meta, como ultrapassá-la com uma certa facilidade aí com os airdrops que estão por vir. A gente está apenas em fevereiro, tem muita coisa para rolar ainda nesse ano. Então, deixo a visão aí para vocês. Estratégia para o ano de 2024. Interagir com protocolos e ganhar airdrops, principalmente para você que tem pouco capital. Você pode gastar aí 50, 70, 100 reais em taxa e ver voltando para você um airdrop de 5, de 10 mil. Enfim, vai depender muito aí de qual protocolo você vai estar interagindo. E trade de airdrops que eu já citei para vocês aqui em outras aulas. Então, não deixa a oportunidade passar. Dificilmente essa estratégia surge, 4 em 4 anos. O último boom de airdrops que a gente teve foi lá em 2020, começo de 2021. E agora estamos tendo aqui a oportunidade de 2024, provavelmente começo de 2025 também. Estratégia de airdrop e trade de airdrops. Não perde a oportunidade. Abre o olho que é a chance de você fazer muita grana, arriscando muito pouco e também investindo muito pouco. Tamo junto. Tchau. Obrigado.